Eu vim convidar o presidente Ari Moutinho e o convite é extensivo aos demais conselheiros para que... e convidados para uma palestra que vou fazer na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAN, porque o índice FIJAN, que é resultante de uma pesquisa muito detalhada sobre a situação financeira dos municípios do Brasil, classificou Manaus como a mais estável dentre as capitais todas do país. E eu fico muito feliz com isso, porque é fruto de um trabalho, durante uma case, um trabalho muito duro de preocupação com a questão fiscal, para nós termos recursos próprios, como temos, para fazer investimentos expressivos na cidade. Eu vim convidar então o presidente e, portanto, o TCE para, se quiser me dar uma honra e um prazer muito grande, estarem presentes no Rio de Janeiro no dia 11 de setembro para uma palestra em que certamente haveria espaço para uma intervenção deles, enquanto corte de contas deste Estado. Eu entendo que, poxa, é preciso que se compreenda o que é uma transição. E uma transição, ela é... não é um governo de quatro anos ou de oito anos que você pode fazer planejamentos de médio prazo, de longo prazo. Tudo tem que ser numa transição, feito de modo a você passar, ao final dessa transição, passar para alguém eleito pelo povo o poder que você momentaneamente exerce. Essa compreensão aqui é essencial. Então eu gostaria muito de saber que o Amazonas será passado de maneira tranquila, né? Eu espero isso com um estrito controle dos gastos do Estado. Eu acho que ele não ajude de maneira errada, não. Eu acho que o senador Eduardo Braga teria feito a mesma coisa, eu, se fosse o governador, teria feito a mesma coisa, porque a gente sente que sabe que tem um rombo na Previdência, tem um rombo que não foi exatamente criado pelo governador inteirinho, mas tem um rombo na Previdência, tem um rombo nas contas do Estado, nas contas correntes do Estado. E isso tende a se agravar se não acontecerem medidas de austeridade muito firmes, medidas que eu espero do novo governador. Então eu vejo com bons olhos que se impõem comedimento, atitudes de comedimento, se impõem atitudes de comedimento ao governador interino, para que a gente possa levar esse barco, que é um barco difícil de ser levado, mas levar esse barco do melhor jeito.